Cabo Eleitoral é um oferecimento de Tiago Móveis Excelência em Preços Baixos Telefone, 81, 9, 8357-4122 Doce Delícia Bolos Personalizados, Doces e Salgados Telefone, 81, 9, 9602-7257 Royal Print Informática, Escritório e Serviços Telefone, 81, 9, 8384-8375 GIF de Personalizados Artigos Personalizados, Serviços de Imagem, Fotos e Filmagens Telefone, 81, 9, 9, 914-2803 E Barbarella Beauty Seu Salão de Beleza Cabo de Santo Agostinho e Piedade Telefone, 81, 9, 9604-2059 Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Cabo Eleitoral Onde estamos apresentando os pré-candidatos a vereadores Nesse pleito do ano de 2024 E hoje nós temos uma convidada toda especial Que vou fazer uma pequena apresentação Mas antes de nós apresentarmos Queremos destacar que todo o conteúdo falado pelo nosso convidado ou convidada É de total responsabilidade da mesma Então, estamos hoje com a presença da doutora Denise Silva Cristã, mãe solo de duas Reside na cidade de Garapu, Cabo de Santo Agostinho É advogada, cantora, radialista Maratonista E defende uma das suas principais bandeiras Que são a família, ou a comunidade A comunidade APCD Ou as famílias atípicas, não é? A comunidade atípicas A gente está comigo aqui hoje A nossa futura, enfim, se assim Deus permitir E já pré-candidata a vereadora Doutora Denise Silva Saudações Seja bem-vinda Que coisa boa Estou me sentindo em casa aqui, viu? O negócio aqui é bom Queridos, boa noite a todos Você que está aí nos acompanhando Nesse programa especial Estou feliz de estar aqui Compartindo com vocês Um pouco da nossa história Um pouco dos nossos projetos Desse momento importantíssimo Para a cidade do Cabo Esse pleito eleitoral E agradecido pelo convite, Brito Para mim é uma honra estar aqui com você Obrigado A satisfação é nossa E nós queremos Desejar também A todos que, no caso Estão participando com a gente Que tenhamos em claro Vamos ter Vamos ter um bate-papo Muito legal Muito produtivo A respeito da nossa cidade Cabo de Santo Agostinho As propostas Que a nossa pré-candidata Que vai lançar Trazer E debater também Juntamente conosco Enquanto isso Você Que está em casa Você pode Ativar o sininho O sininho das notificações Compartilhar Este conteúdo Para que você possa também Estar recebendo muito mais Assim que a gente Lançar Um dos novos Ok? Bom Está aqui Doutora Denise Silva Já deu a sua palavra Mas nós queremos fazer A primeira pergunta Sintetizada Eu já fiz uma pequena apresentação Mas vamos ouvir dela mesmo Quem é A doutora Denise Silva? Olha Eu sou uma pessoa muito simplória Vim Vim de uma comunidade Muito simples Minha origem É simples Eu louvo a Deus Por cada Etapa Que nós temos Alcançado Conquistado Eu vim do coco Eu vim do mar Eu vim do trabalho árduo Eu sou filha de De pais pescadores Meu pai Vendeu coco Muito tempo E esse Trabalho Nós também desenvolvemos Na nossa infância Louvo a Deus Pela oportunidade De estudar Em escola pública Mas Obter duas formações Uma técnica E outra superior É resultado De muito trabalho Determinação E desejo Realmente De ser o ponto Fora da curva Furar a bolha E mostrar a capacidade Que nós temos Quanto cidadãos Então eu sou Filha Natural De Jaboatão Cheguei aqui no Cabo Há 15 anos Através de um concurso público Tenho duas filhas Tenho duas filhas maravilhosas Que eu amo demais Minhas meninas Eu amo cantar Falar de Deus Muito bem Eu gosto de povo De gente E acima de tudo De estar Prestando um trabalho A comunidade Através Do meu profissionalismo Muito bem Aproveitando a oportunidade Que você falou Que você Veio de Jaboatão É natural de Jaboatão Mas porém Já participa aqui Ou seja Contribui com a nossa cidade Há mais de Quase duas décadas Há quase duas décadas Não é isso? Então O que te motivou? O que é que te levou Nesse período De profissão De trabalho De envolvimento Dentro Da vida pública A vir A motivação Para vir A candidata A se candidatar A vereadora Neste pleito De 2024 Olha Eu resisti Durante muito tempo A estar No pleito Desde muito jovem Minha mãe sempre disse Que eu Tinha essa habilidade Para Esse campo eleitoral Mas eu resisti muito Por conta Das responsabilidades É É algo muito sério A política É algo muito sério Cuidar Da sociedade Requer muita Dedicação Eu costumo dizer Que Ser Uma pessoa Política Ou ser uma pessoa Pública É um sacerdócio Você abnega Da sua vida Dos seus prazeres Para servir Ao próximo E isso realmente Precisamos ter Muita seriedade Precisamos estar Muito disponível A isso E durante muito tempo Brito Eu resisti Porque eu Sempre me preocupei Na impressão Na mensagem Que passaria Para as pessoas O abraçar Como seria Porque para entrar Apenas para entrar Isso não é do meu perfil Quem me conhece Convive comigo Sabe da minha determinação De querer fazer De querer estar ali De forma integral Para prestar Aquele trabalho E Mas quando eu vi Todo o cenário Durante muito tempo Viajando muito Como cantora E como uma pessoa Pública Na minha vida Espiritual E tal Enfim E profissional Também Como advogada E eu fui vendo Que a cidade do Cabo Ela Precisaria De muito mais Então eu fui vendo A escassez aqui Estou no serviço público Há 15 anos E vivenciando Os anseios Da população Esse tempo todo Então entra ano Sai ano Entra pleito Sai pleito E as mudanças São muito mínimas Ou quase nenhuma E a gente vai vendo Que o Cabo Vai ficando ali Para trás Vai perdendo A chance de entrar Na locomotiva Do desenvolvimento Então eu não posso Ficar aquém disso Eu não posso Ficar alheia a isso Se tem uma determinação Para que eu faça Se o povo anseia Então só me resta Me colocar à disposição E fazer aquilo Que está no meu sangue Está na minha vida E que durante muito tempo Eu resisti Por receio De não cumprir Mas hoje Eu me sinto preparada Para estar à disposição Da sociedade Hoje eu me sinto Pronta Para estar servindo E representar Este povo Então para mim É uma honra Muito bem Dentro desse Desse contexto Que a senhora Já tem Vivido Porque vida pública Então já está Já está dizendo No meio do povo Do povo Está vendo Dia a dia Como funciona Até também O sistema Até mesmo Político A vida pública Pronto Dentro dessa Experiência Que a senhora Tem convivido Advogada Uma das suas Profissões Qual a sua Experiência Política Política Digo se a senhora Tem alguma experiência Política Dentro desse contexto Se a senhora Teve alguma experiência Política Se atuou Eu nunca atuei Como estou atuando Atualmente Então essa aqui É minha primeira Pré-candidatura Realmente é uma experiência Muito peculiar Já estive Durante todo esse processo Por conta Do local que eu trabalhei Na prefeitura Estive muito próximo De várias Figuras públicas Do município E vivenciei Muitos processos Eleitorais Então ali Por trás Das cortinas Vendo de perto Entendendo as negociações Estudando Observando Mas não como uma figura Pública Necessariamente Se colocando à disposição O nome Sempre estava ali Nas cortinas Observando Os bastidores Durante esse período Eu trabalhei Na procuradoria E ficávamos Muito próximo Realmente Da gestão Observando Vendo as negociações Trabalhamos também Junto a gestão Por um período E ali A gente vai aprendendo Vai adquirindo Ali um conhecimento Vai entendendo Como funciona Eu até costumo também Brincar Brito No meu dia a dia Dizer que A minha igreja Também Ela desenvolve Um trabalho político Você entende também Um pouco ali Eu quero ir até Um pouco mais Me permita Eu como cristã Vejo que Cristo É o maior político Da história Porque Ele sai ali Dos templos Ele sai ali Das sinagogas E vai para a rua Com 12 homens Curando Atendendo A sociedade Dando um assistencialismo Totalmente diferente Então Para mim É um maior exemplo É dali que eu extraio E quando a gente sai Nesse trabalho de rua De visita E vai vendo ali Vai entendendo Eu tenho um Um trabalho De No banquinho Com a doutora Denise Eu tenho um banco de madeira E eu sento nas praças E fico ali conversando Com o povo É isso A gente aprendeu lá atrás Então Minha vida Minha primeira experiência Como pré-candidata É essa E realmente Eu não tive nenhuma Mas estive muito tempo Ali nos bastidores Observando Tentando entender tudo Para chegarmos aqui De fato Com uma bagagem Ao mínimo De compreender De fato Qual é o papel Do vereador Qual é a vereança O que a variança faz A gente não pode Aventurar A matéria aqui É muito séria E precisa ser tratado Com muita delicadeza É verdade É verdade Bom É interessante Porque a senhora Falou também Da representação Ou a representatividade Da mulher Isso E eu quero entrar Nessa temática Que Como é que a senhora Vê a presença Das mulheres Se apresentando Ou se colocando Agora Agora Vamos dizer Mais forte Na política Como a senhora Vê a presença Feminina E também O olhar Dos homens A respeito disso Da presença Da mulher Olha Eu quero dizer Que para mim É desafiador Quanto mulher Quanto cristã Estar Nesse ambiente Mas eu louvo a Deus Pelo respeito Que eu tenho conquistado Eu acho que muito Da sua postura Da sua Da sua forma De colocação E isso é De fato Honroso Para mim Nós temos Algumas estatísticas Com relação Às mulheres A nível de Brasil Mas eu quero me ater Aqui do meu povo Do Cabo O Cabo Nós temos aqui Um eleitorado De mais de 50% De mulheres Nós temos Nós somos Em torno De 78 mil Eleitoras Nós temos Um número Muito reduzido Ainda De mulheres Exercendo As suas atividades No executivo No legislativo Nós só temos Três vereadoras Para 21 Que estão ali sentados Nós temos três Então o número Não chega nem metade É um número muito mínimo Nós vamos aqui No judiciário Nós temos poucas mulheres Juízas E seventuárias Ali também Então na sociedade Em si Eu sempre vejo Essa redução Engraçado que ontem Eu estava numa posse De uma comissão Aqui E só tinha uma mulher Na comissão Para um número De dez homens Então realmente De fato A gente está ali Numa minoria É uma conquista É uma conquista Diária É um momento Que você vai Vai alçando lá A cada degrau Mas eu quero dizer para você Que apesar das dificuldades Que a gente encontra Eu sinto que Deus Tem aberto portas incríveis Pelo Claro Pelo nosso trabalho Pelo aquilo que a gente Tem desenvolvido Com muito cuidado E com muita humildade Mas nós mulheres Aqui no Cabo Somos 78 mil eleitoras E precisamos realmente Abraçar Essa candidatura feminina Ela precisa realmente Ser abraçada Nós temos Alguns números Que ainda Não compõem o Cabo Então Chegou o momento De mulheres Apoiar mulheres Até uma amiga minha Nossa Nossa grande amiga Suelana Ela disse assim Olha Uma rainha Ajeita a coroa Da outra Então chegou a hora Das rainhas Organizarem a coroa De outras rainhas Para a gente compor Ali a Casa Vicente Mendes Eu quero dizer Que a Casa Vicente Mendes Será ocupada Por uma bancada Nunca outrora Feminina Viu Ok Então está ok Bom Eu gostaria de perguntar Para a senhora A doutora Denise A respeito dos principais problemas Que a senhora pode identificar Na nossa cidade A nossa cidade é grandiosa A nossa cidade tem uma economia Extraordinária Mas também Está nas páginas Nas estatísticas Da violência Enfim Eu gostaria de que a senhora Pudesse destacar Os principais problemas Atualmente na nossa cidade Olha Eu queria dizer O que não é problema Aqui A gente está vivendo Um momento muito crítico Doloroso A minha alma Quanto servidora pública Dói De ver a falta De atendimento Ao munícipe Porque o munícipe Ele espera de nós Ele espera da gestão Do servidor Mas como dá Se a gente não tem recurso E a população Ela coloca ali Uma fé em você Sabe Ela acredita em você Ela pega o que é mais sagrado Da vida dela Que é o voto E ela acredita em você Pelo seu discurso Pelas suas palavras Mas que se perderam ao vento É o que nós vemos aqui Nós temos problemas Basilares aqui Problemas básicos Problemas de saneamento Nós temos problemas aqui De educação Educação simples Como falta de professores Ou até mesmo Uma escada De uma escola Que não foi reformada Uma escola Que não foi construída Onde temos lá já Um espaço O material O recurso Que foi destinado E a escola Não foi construída Nós temos problemas Para você ter ideia Abrito Com saúde Medicação de 19 centavos Eu tive a honra De sentar semana passada Com a nossa defensora pública A doutora Heloísa É maravilhosa Ela cuida especificamente Da pauta de saúde E ela disse assim A mim Denise Nunca na história do cabo Eu precisei ajuizar ações Para cobrar Remédio de 19 centavos E hoje eu atendo Eu faço atendimento De novecentos atendimentos Para tratar Só de saúde Então isso dói Isso é realmente difícil Então onde é que nós Não temos problemas A gente não tem obras Na cidade A gente Falta Falta infraestrutura Falta turismo Na cidade Falta lazer Falta esporte Eu vou me cansar aqui De falar Mas falta muita coisa No caso a senhora Sendo eleita Chegando a casa Vicente Mendes No próximo ano Qual seriam as suas primeiras ações Referente Como a senhora citou A educação Qual seria? Olha É um trabalho muito difícil A gente não pode chegar aqui E dizer que vai fazer tudo E que manda E que tal Não pode Isso é uma coisa muito delicada Isso é uma coisa muito pontual A gente precisa entender o seguinte Primeiro Eu preciso entender O que foi que aconteceu Por que não aconteceu Precisamos entender os recursos Eu creio que o governo de transição Até porque eu tenho fé Que haverá uma mudança O governo de transição Vai buscar essas informações Porque precisamos entender Onde é que estão os recursos Que foram destinados E que não chegaram O que foi feito com eles O que não foi feito Entender de fato Toda essa demanda Porque não aconteceu As soluções Professores que não estão Na sala de aula Nós temos alunos aqui Alunos de educação especial Que eles estão Sem aulas desde o ano passado Porque não tem professor Então são requerimentos A curto A médio E a longo prazo Eu preciso ver De qualquer forma Inicialmente falando A gente precisa levantar Todos os problemas Ponto a ponto Levar para o executivo E dizer Olha Aqui está sem professor Essa escola está sem isso Esses pontos Esses pontos De forma muito pontuais Porque se você for Nas escolas Você vai sentir de perto A dificuldade que é A falta de professor Não tem concurso público Há muito tempo Nós estamos sem Sem fazer O chamamento Das pessoas Que passaram Num processo seletivo Que não tem Então A gente vai Nas secretarias Não tem Servidores Professores Com salários Cadê O nosso O nosso Nosso piso nacional São problemas Que nós Precisamos fazer Vários requerimentos Para trazer a resposta E tudo isso Já se inicia Num governo De transição Porque é lá que a gente vai Trazer essas identificações O que aconteceu E a partir dali Fazer os requerimentos Pontuais Para a escola tal Para Tal segmento É um trabalho Muito árduo É um trabalho Realmente braçal É porque É interessante Porque é uma luta Que não é muito fácil Já Alguns Precandidatos Que passam por aqui Eu sempre também Tenho falado para eles Que um andorinha Só não faz verão Não faz verão Embora que Tenha todo o desejo O processo De fazer De realizar Mas é importante A gente ressaltar E ouvir também Da senhora Que na verdade Um vereador Sozinho Ele não consegue Porque A função do vereador Eu gostaria que a senhora Pudesse falar Inclusive para o pessoal Pois é Quais são as funções De um vereador As funções do vereador É fiscalizar Ele precisa fiscalizar Já começa dali Da fiscalização Ele fiscaliza Ele legisla E ele observa Onde é que está Existem os recursos Cadê os recursos Até tem um vídeo No meu Instagram Que fala justamente Sobre isso As funções do vereador A gente não só pode Isso é uma coisa Muito pontual Nós não podemos Só atender Demandas singulares Ou peculiares Isso até porque O próprio direito Administrativo Ele pontua sobre isso O vereador Ele trabalha Em busca de um todo De toda a população Eu não posso Só direcionar Uma demanda Exclusivamente E atender só um Eu preciso atender um todo E esse um todo Atengir esse um Certo? Isso é muito importante Porque ali você fica Muitas vezes Personalizando E isso é um grande problema A gente não pode Então se está faltando Medicação para Maria Não está faltando Só para Maria Está faltando para Maria Para José Está faltando para aquela Comunidade Aquele posto de saúde Está faltando medicação Está faltando o médico Não está faltando Só para fulano Então eu não posso Só marcar uma consulta Para fulano Não, eu tenho que Providenciar Requerer Pedir um médico Para aquele posto Para atender toda a população Então nós precisamos Avançar muito mais Fazer um trabalho macro Sabe? Grande De que forma? Exercendo o papel De vereança É muito simples Eu não vou mudar Eu não vou fazer Uma mandorinha só Não faz verão Isso é verdade Porque muitas vezes Se fica fazendo um discurso Olha, eu vou mudar E agora é mudança E mudança Não, calma Gente, calma Eu preciso cumprir Meu papel de vereador Fiscalizar Legislar Eu preciso observar As contas públicas É importante É necessário É fundamental E isso A gente precisa fazer Com muito cuidado Para que possamos Ter um trabalho De resultado E um trabalho De resultado macro Interessante que o trabalho De resultado Falando de trabalho De resultado Ele só vem Quando justamente Se há Uma união De forças Sim Principalmente daqueles Que estarão lá Por exemplo Hoje são 21 vereadores E são E permanecerão Claro Enfim Mas Digo eu A senhora tem um projeto Outros também tem vários projetos Tem uma força Mas se Não estiverem juntos Não vai acontecer O que a senhora pretende Qual é a sua Estratégia Para fazer Com que Essa força Aumente Aumente E cresça Porque sabe Que existe oposição E quando E muitas vezes Porque simplesmente De repente A senhora Defender Um prefeito Que não é o prefeito Do outro lá Que ele não votou No outro prefeito E de repente Ele quer bloquear O seu projeto Que é um projeto Bom para a cidade Do Cabo de Santo Agostinho Mas a pergunta é Como é que a senhora Pretende fazer Essa força crescer E fazer Esse trabalho macro E acontecer E funcionar Na cidade Bem Esse é um trabalho Bem peculiar Para o nosso Presidente da Câmara Fazer Essa organização Mas eu quero Dizer para você Que isso parte De negociações Isso parte realmente De articulações Políticas A gente precisa Ter essa destreza Para articular Para mostrar A necessidade Para trazer Para perto O sentimento Do vereador Olha Um exemplo A extensão Do Porto Digital Para o Cabo É um dos maiores Desejos Ali do Porto Digital É expandir E isso Eu tenho Isso é uma coisa Maravilhosa Se você faz Um requerimento Desse para o executivo Não tem Executivo Que não vá Abraçar isso Porque são projetos Riquíssimos Projetos realmente Que mostra A força O pensamento A renovação E a inovação De um vereador Trazer para cá A extensão Do Porto Digital Através de que? De um A proximidade Com o executivo É importante A gente ter Essa proximidade Com o executivo Porque olha Interessante Uma coisa Que você falou Agora Eu quero pegar Esse guincho aqui Nós quanto liderança A gente precisa Muitas vezes Recuar Em que sentido Tem um público Aqui comigo Eu preciso deixar De lado O meu orgulho Eu muitas vezes Não vou com a tua cara Eu achei que você Ri demais Mas eu preciso De você Para atender Um público Que confiou em mim Então eu preciso Trabalhar o meu ego Sabe? Para que nós Aqui Olha Aqui Eu Aqui atrás Seja atendido E é isso Muitas vezes Que falta Esse trabalho De ego E isso É o que faz Com que as negociações Elas realmente Aconteçam Porque você perde Aqui Ganha ali Você faz Uma manobra Me permite essa palavra Estratégia Uma estratégia Política Para que aconteça Por quê? Porque tem pessoas Que estão aqui Aguardando você Agora precisamos Trabalhar o nosso ego Porque Acima de nós Está quem nos elegeu E quem acreditou em nós Então Isso é uma coisa Que acontece muito Sabe? Lá no serviço público E eu combatia muito Vou dar um exemplo Chegava lá Uma mulher Na maternidade Aí ela Alguém dizia assim Olha Chegou fulano Que Beltrano mandou Alguém já atendeu? A mulher já tinha sido Atendida lá A paciente A parturiente Já tinha sido Atendida Já estava muito Bem acolhida Já estava muito Bem assistida Por quê? É minha função Eu sou servidora Eu não sou servidora De A, de B e de C É da população E eu preciso Atender a todos Isso significa o quê? Trabalhar o ego Se você não trabalha Seu ego Você não consegue avançar E a gente precisa Ter essa humildade De saber que Aquela cadeira ali Não é nossa Aquela cadeira ali Que a gente senta Que todo mundo Briga por ela Eu quero a cadeira Não A cadeira não é tua A cadeira A cadeira do povo Que botou você lá A cadeira do povo Você está ali Porque tem um povo E o povo precisa de quê? Precisa servir ao povo E isso não é utopia não Isso é papel de vereador Eu estou disposta a ir Isso é forte Gente Estamos aqui Com a doutora Denise Silva No nosso podcast Cabo Eleitoral Que estamos trazendo aqui Os nossos pré-candidatos Neste pleito de 2024 E está aqui Com toda a sua força Você vê que tem Uma personalidade muito forte E para realizar Enfim Bom Então vamos lá Dando continuidade Falando da casa Vicente Mendes Sim Que já estamos envolvidos É a cidade do Cabo É o povo É o povo Porque o vereador Ele trabalha para o povo O principal É o povo O alvo É chegar No povo Qual a sua visão A respeito Dos atuais 21 vereadores Que estão lá Qual a sua avaliação E se fosse De dar uma nota De 0 a 10 Qual seria a sua nota Olha Você me trouxe A uma fala Bem Bem peculiar Assim bem Eu quero Desde já Com muita Com muita Muito respeito Pode sermos Futuros colegas Alguns podem Ficar Enfim A gente tem Uma expectativa Eleitoral Quanto a isso Eu quero ser Muito respeitosa Com eles Eu observo Que Houve muita omissão Dos meus amigos Dos meus colegas Até porque são também Servidores públicos Por equiparação Estão lá Enfim Então eu percebo Que houve muita omissão Durante todo esse período Faltou muita fiscalização Faltou Faltou Muitas ações Para cobrar De fato Você quer ver um exemplo? Nós temos crianças atípicas Aqui no município Já chegam Já passam mais de 5 mil De crianças atípicas É uma população Considerável Mas não é considerável A nível de cabo É a nível de Pernambuco De Brasil Certo? Então essas famílias Neuroatípicas Durante todo esse período Nenhum colegas Que estão lá Nenhum vereador Debruçou sobre isso Fez alguma lei Sobre isso Cuidou disso Rapaz Brito Nós não temos aqui Nobre apresentador Um cadastro Da pessoa com deficiência Como é que eu vou Buscar para cá Uma emenda Ou a mesmo Um incentivo federal Se eu não tenho dados São coisas Peculiares São coisas basilares Quando eu digo Coisas básicas Eu digo coisas Básicas mesmo De dados Eu estive semana passada Acompanhando um grupo Que está lá Muito aguerrido Pedindo audiência pública Foi remarcada Por quê? Porque a gestão Não tinha dados Para apresentar Isso é um absurdo Quer dizer Eu Não sou vereadora E estou fiscalizando Eu estou vendo Eu estou observando Eu estou Eu estou sendo Eu estou sendo Provocada Para isso E você está ali Na sua função Muitas coisas Eu não posso Adentrar Porque eu não estou Na minha função Eu não estou na função Mas a função Ela me dá legalidade Então Sabe quando você Fica entristecida De ver que faltou Atividade Pelo menos o básico Olha Se você faz o arroz Com feijão Você não tem anemia Querido Você vai estar ali Nutrido Faltou fiscalização Faltou um posicionamento Faltou de fato Vontade Desejo Sabe Você não pode ficar Nessa Nessa falta De destreza Para aquilo que você Foi incumbida a fazer E eu Dizer uma nota Que é difícil Mas meu querido A população Vai dizer a nota Na urna No dia 6 de outubro A população Ela vai dizer a nota E você vai ver Nós iremos ver O quanto as pessoas Estão desgostosas E totalmente Elas estão Assim Rapaz Elas estão Totalmente desgostosas A palavra é essa mesmo Com a casa Vicente Mendes Para a senhora ter uma ideia Teve um dos nossos convidados Que já passou por aqui Ele falou Palavras dele Ele falou que Houve um Um projeto de lei Que foi rejeitado Pela maioria De um projeto de lei De um bilhão Me parece que Um bilhão De reais Para o município E foi rejeitado Simplesmente Por questões políticas Do não gostar Do teu prefeito Do você não fazer parte Da minha Do meu partido Enfim E Qual o seu ponto de vista A respeito disso? Você fala que quem rejeitou Foi a A casa Vicente Mendes A casa Vicente Mendes Rejeitou Com relação a essa questão Da emenda Isso Dessa emenda De um bilhão de reais Mas também Para onde ir esse Um bilhão? Porque nós recebemos Tantos recursos Brito E você procura Uma medicação De 19 centavos E não tem no posto Eu vou dar mais recursos A quem não sabe administrar? Eu não posso fazer isso Filho Eu vou quebrar Se você vai no fundo Municipal de saúde Não tem Vai lá Buscar os dados Eles não poderiam ser Isso é uma improbidade Por parte deles Eu só dei 100 Tu não só vai administrar Eu vou te dar Mil Você vai acabar E como é que vai ficar Nossos munícipes? A gente precisa ter muito cuidado No que a gente fala E saber de fato O direcionamento das palavras Porque querido A coisa é muito séria E a verdade A realidade É muito maior E é muito mais triste E a gente vê uma cidade Como Cabo Que é uma cidade portuária E eu quando fiz O meu curso de direito O meu TCC Foi sobre Concessões portuárias E eu tive o prazer De viajar No sentido literário Da coisa Para cidades portuárias E quando eu vejo A cidade do Cabo Uma cidade portuária Empobrecida Totalmente empobrecida Nós não temos aqui Centro de preparo Para essa Para essa juventude Nós precisamos De coisas simples Básicas Sabe o que? Como centro de formação Tecnológico Eu tenho um prazer Imenso De trabalhar na Funase Por uma questão De perseguição política Foi para lá Mas eu quero dizer Que foi um presente Porque eu estou vendo De perto a necessidade De quem está por trás Dos muros E vendo o resultado De quem Quando se falta A política pública Aqui fora Para lá dentro O que é que acontece? Nós não temos cursos Tecnológicos Essa juventude Essa garotada aí Belíssima Cheia de saúde Nas esquinas Ociosos Sem fazer nada São filhos de swap Que os pais Que swap foi invadido aí Sabe? Vieram de fora todo mundo Porque a população cabense Não foi preparada Para receber swap Em todos os aspectos E o que aconteceu? Essas crianças ficaram Os pais voltaram As mães solos Precisam sair Não tem creche O mais velho Vê o mais novo Ali começa Ali começa E essas crianças Se tornaram adolescentes Sem nenhum investimento Sem nenhum curso Sem nenhum trabalho Onde é que estão Os centros tecnológicos? O Compaz São projetos belíssimos Que nós precisamos Ter no cabo O cabo é uma terra abençoada São praias belíssimas Cadê o turismo? Nós vamos em cidades Tão menores Pequenas Eu tive o prazer De passar no Rio de Janeiro Você vai em cidades pequenas E o turismo É gigantesco Se você entrar na zona rural Você tem outro choque De realidade Olha Para falar A realidade Porque quando saímos daqui Para entrar na realidade Eu volto chocada Eu volto triste Eu fico me perguntando Como é que um gestor Consegue dormir Com a realidade do povo Você vai lá O Senar O Senar é um sistema Nacional belíssimo Que trabalha Com a agricultura Eles só precisam Apenas Da Cooperativa Ou Ali Da associação local Para trazer O aprendizado Para o povo Cadê os vereadores Que não bateram Na porta do Senar Eu tenho um povo aqui Que quer aprender A arar a terra A trabalhar com a terra A produzir Tudo isso que a senhora Está trazendo A dona Da realidade Vivida Daquilo Da falta de cobrança Da realização Do poder Legislativo Municipal Que poderia ter Fazer muito mais Ou cobrar Muito mais Por exemplo Do porquê Isso é uma pergunta Que faço Que a senhora Pode ajudar A responder Essa pergunta O porquê Que a senhora Acha que Eles não cobram Aí eu vou dar Algumas sugestões São de repente Porque São alinhados Da gestão Ou que não Querem incomodar O gestor Qual o seu ponto De vista Ou simplesmente Porque Estou numa zona De conforto Eu já tenho O meu Eu já recebo O meu E depois Que está sentado Na cadeira O povo Em segundo Ou terceiro lugar Qual a sua visão A respeito disso? Lembra que eu falei Que ser político É um sacerdócio? É um sacerdócio Eu preciso De fato Gostar Amar Isso precisa Estar aqui Comigo É algo De fato Realmente Que Que vende Eu preciso Vivenciar isso Se eu não vivencio Isso Se eu estou ali Apenas por estar Tanto faz Como tanto fez Para mim Aquilo ali É O vento Querido Que pega uma folha Leva para lá Leva para cá Então O que é que falta? Falta de fato Você sentar Com a alma Com a responsabilidade A qual você foi incumbido Ali E Se eu sou aliado A tal prefeito Ou a tal gestão Ao executivo E ele não Faz Lembra que eu falei Para você? Eu estou ali Porque o povo Me colocou ali Quem foi que me colocou ali? Não foi o povo? Exatamente Foi o gestor? Foi o povo Eu não posso ficar insatisfeita Com o povo Certo? Mas com o gestor sim Se ele não está fazendo Se ele não está atendendo E eu sou representante De um povo Que me colocou Querido Eu não posso Mas está ali Então o que faltou Na verdade O que falta É entender Que é um sacerdócio É entender Que você tem Uma responsabilidade De representar Um povo Que lhe colocou ali O processo eleitoral Ele é muito rico No sentido De informações E de processos E de riquezas Você vai vendo ali Você vai desenhando Você vai articulando Você vai vendo Como se constrói É uma cadeia Verdade E se eu não respeitar Essa cadeia Que foi construída Com muita destreza Aí não dá Você vai ver Que não tem resultado Então Se eu sou aliado Ao gestor Mas ele não trabalha Não traz resultado Eu não posso Querido Continuar ali Eu preciso de fato De sair da minha zona De conforto De conforto E nós vamos ter Uma renovação Na Casa Vicente Mendes Por quê? Porque muitos não saíram Da zona de conforto Justamente Turismo E empreendedorismo Sendo eleita Quais seriam as suas ações A respeito Em virtude Que a senhora Tinha experiência Assim Pelo menos de convivência De ir De visitar De ver projetos Que aconteceram Em outras cidades Talvez não sei Turismo E empreendedorismo Como seriam então As suas ações Sendo eleita Olha Primeiro Precisamos trabalhar Coisas básicas Na nossa cidade Aqui Da praia Nossa orla Aqui Ela fica muito A desejar A infraestrutura Da praia É realmente É desastrosa Como é que eu vou levar Um turista Para uma praia Que não tem infraestrutura Nosso turista Passa Para a praia Da cidade vizinha Mas não fica na nossa Porque Você já foi lá em Gaibu Claro que sim Com certeza Você entra lá em Gaibu No centro de Gaibu Meu Deus É vergonhoso Cadê o centro Turístico dali Não tem Não tem Uma organização Urbanística Para a cidade É muito trabalho Sabe Brito E qual assim Quais as suas ideias As ideias A senhora pode falar Sim claro Nós temos um trabalho Vou dar um exemplo Os vendedores da praia Da praia Reclamam De coisas básicas Muitas vezes O esgoto Que deságua no mar Como é que o turista Vai sentar ali Para participar Dali Se o esgoto Passa ali Se nós não temos Umas barracas Se nós não temos Um estudo Um curso para ele Uma qualificação Atrair para cá Novos hotéis É importante trabalhar Porque o empreendedorismo Está atralado ao turismo E vice-versa E é uma empresa maravilhosa É um ramo maravilhoso Mas nós precisamos Trazer para cá Novos hotéis Precisamos trabalhar A orla Dali Daquele local Precisamos trabalhar A infraestrutura Precisamos Qualificar O nosso povo Que estão ali Na beira da praia E que muitas vezes O meio ambiente E acionar A Secretaria de Meio Ambiente Para fazer projetos Junto à praia Enfim São N projetos Que nós Queremos Claro Requerer Pedir Solicitar Ao nosso executivo Para olhar para as praias Porque as praias De fato Estão totalmente Abandonadas Nós não temos Uma orla bonita A gente não tem ali Um comércio Porque o grande turismo Da praia É o comércio A gente não tem Então Até mesmo Ruas asfaltadas Que falta muito Então como é que eu vou trazer O turismo Se não tem uma infraestrutura Ok Tá bom então Tá aqui Nós estamos com A doutora Denise Estamos conversando E terminando já Indo para os momentos finais Com a doutora Denise Silva Precandidata A vereadora No pleito Deste ano de 2024 E pelo partido Podemos E eu quero Doutora Que a senhora Deixe Esse bate-papo Muito legal Muito proveitoso Tá Que bom Tá conhecendo a senhora Também E Para a senhora Deixar as suas considerações Finais E deixar a sua mensagem Para o nosso povo Que está aí Nos ouvindo Nos assistindo Porque o seu nome É importante Para a casa Vicente Mendes Olha Eu quero agradecer A presença aqui Fico muito grata Muito feliz E dizer que estamos sim À disposição do povo Sentimos realmente Esse desejo De trabalhar De avançar muito mais De poder estar Incubida Pela sociedade Para fazer um trabalho orgânico Através do gabinete Se aproximar da comunidade Ouvir de perto as demandas Buscar Esse trabalho Do dia a dia Sentir A necessidade do povo Não só Três meses Antes das eleições Mas a partir Do dia 1 de janeiro De 2025 Através desse nosso mandato Que é um instrumento De defesa De inovação De transformação De sociedade Porque é assim que eu vejo A política Como um instrumento De transformação De renovação Buscar Novos projetos Para a cidade Como trabalho Com hospital Do animal Ampliação Da saúde Da mulher Muito importante A implantação Do COMPAS Que já é uma coisa Buscada Pelo nosso deputado A qual estou Na sua base Também Quero mandar um grande Abraço para ele Agradecer A oportunidade Também que ele tem Nos facultados De estar ali Nesse pleito Dizer que estou À disposição Da sociedade Com muito desejo De trabalhar Com muita vontade De através Da política Usá-la Como instrumento De verdade De transformação E de inovação Para a cidade Para o nosso público Que está em casa Se quiser achar A senhora Nas redes sociais Como é que faz? Deixa aí Suas redes sociais E seus contatos Enfim Olha Eu quero que você Comece anotando logo Meu número Porque você precisa Ouvir o povo Precisa atender o povo Então olha 819-9565-2256 Esse aqui é o número Da sua futura variadora E as nossas redes sociais É Arroba DRA Denise Com Z Silva Oficial Então nos segue lá Tem muita informação Sempre estamos lá Atualizando O nosso público Doutora Obrigado por tudo E eu gostaria Que a senhora Também firmasse Um compromisso Com o nosso podcast Com o nosso público Podcast de cabo eleitoral Firmar um compromisso Que caso sendo eleita Da senhora Voltar aqui No nosso podcast Para fazer os seus agradecimentos E falar dos seus passos futuros Da sua legislação Se a senhora ganhar a casa Na casa Vicente Mendes Para a senhora voltar aqui E dar a sua participação Então Já quero deixar agendado aqui Na primeira quinta-feira de janeiro De 2025 O nosso podcast De agradecimento E agradecer também Ao nosso povo lá Que escuta O nosso programa Sintonia Feminina Que estamos nos despedindo lá Estamos encerrando É um prazer imenso E está aqui agendado Primeira quinta-feira Janeiro de 2025 Quero estar aqui Agradecendo ao povo Doutora Muito obrigado Desejo muito boa sorte Para a senhora Tá bom E que Deus continue Abençoando sempre Amém No seu caminho E a todos nós Este é o nosso podcast Cabo Eleitoral Prometendo estar de volta Permitindo o nosso Deus Amém Desejo muito boa sorte Desejo muito boa sorte Desejo muito boa sorte Desejo muito boa sorte Desejo muito boa sorte